Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. O famoso ator Alia Libraim, que o mundo das revistas acompanha com curiosidade, disse que nunca revelará um segredo sobre sua amiga e colega próxima Sila Turcoglu. Esta declaração de Alia Libraim revela mais uma vez o quão forte é a proximidade e a confiança entre os dois. Porém, o fato de Alia Libraim não dar detalhes sobre qual é esse segredo aumenta ainda mais a curiosidade. A decisão de Alia Libraim de não revelar o segredo sobre Sila Turcoglu também atraiu a atenção dos tabloides. O famoso ator, que não respondeu às perguntas da mídia sobre Alia Libraim, disse que havia um problema especial em relação a Sila Turcoglu, mas que era segredo e ele não o revelaria. Esta declaração enfatiza mais uma vez o vínculo especial e a confiança entre os dois. A decisão de Alia Libraim de manter Sila Turcoglu em segredo também chamou a atenção de seus fãs. Várias especulações foram levantadas nas plataformas de redes sociais em relação à declaração de Alia Libraim. Enquanto alguns fãs acreditavam que o sigilo entre os dois indicava um relacionamento amoroso, outros propunham cenários diferentes, como uma colaboração a um projeto especial. No entanto, a decisão de Alia Libraim de manter Sila Turcoglu em segredo também revela o seu respeito pela vida privada da dupla. Esta situação mostra quão forte é a amizade e a confiança de Alia Libraim em Sila Turcoglu. Essa atitude da dupla tem sido apreciada no mundo das revistas e mais uma vez traz à tona a sinceridade da dupla. A decisão da dupla de manter segredo também teve um enorme impacto no mundo das revistas. Membros da mídia continuam a especular diferentes cenários em relação à declaração de Alia Libraim. No entanto, a atitude determinada de Alia Libraim mostra como é importante proteger os segredos da sua amizade. Essa cortina de sigilo entre a dupla chama a atenção dos fãs e reforça a crença de que a dupla tem um vínculo especial. A decisão de Alia Libraim de não revelar o segredo sobre Sila Turcoglu revela mais uma vez a confiança na sinceridade da amizade da dupla. Talvez nos próximos dias o véu de segredo que o mundo das revistas tem esperado ansiosamente se levante gradualmente. No entanto, por enquanto, a decisão de Alia Libraim de manter Sila Turcoglu em segredo prova mais uma vez que a amizade entre os dois é especial e confiável. Tchau!